E aí, São Paulino, São Paulina, Arthur Couto chegando pra tomar o meu cafezinho com você logo de manhã, nessa segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Confesso que não tava com a menor vontade de gravar hoje. Tricolor tira o humor de qualquer um. Tricolor perdeu ontem por Fortaleza, por 1x0 em pleno Morumbi. A gente vai falar sobre isso. E eu peço que você fique aí comigo nesse vídeo. Dá uma curtida aí no vídeo, deixa o seu comentário. Isso ajuda bastante e não te custa nada, tá bom? E foi no 29 de agosto que São Paulo conquistava, há 30 anos atrás, o troféu Ramon de Carranzi. Em 1992, metia 4x0 no Real Madrid. Real Madrid, fregueizão de São Paulo, em torneios, nesses torneios amistosos. Foi nesse jogo contra o Real Madrid que estreava pelo São Paulo, aquele zagueiro talentosíssimo, Valber, no São Paulo. Foi no 29 de agosto também, em 1990, que Gilmar Luiz Rinaldi se despedia de São Paulo. Ele que chegou em 1985, jogou até 1990 e se despediu em 29 de agosto, numa partida que São Paulo perdeu para o Santos por 1x0 na Vila Belmiro. Ontem, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, as meninas tricolores empataram por 1x1 contra o Inter lá em Porto Alegre. Dia 12 de setembro, as equipes decidem quem passa para a final, vai enfrentar Corinthians ou Palmeiras. O Corinthians saiu na frente da outra semifinal. E como você já deve saber, o São Paulo perdeu ontem por Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro por 1x0, depois de inúmeros gols perdidos, bola na trave, milagres do goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza. continua estacionado nos 29 pontos ali, apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. Situação preocupante. Parte da torcida de São Paulo subiu a hashtag ontem, fora Rogério, fora Sene. Eu quero perguntar para você, que pensa assim, que a culpa é do Rogério. Qual é a solução? Digamos que hoje o Casares tome a decisão de mandar o Rogério embora. Quem nós vamos trazer? Quem vai resolver a situação de São Paulo? O Rogério, tanto contra o Flamengo, tanto contra o Fortaleza, mandou a campo o que tinha de melhor. Ontem, inclusive, não botou em campo o tão contestado Igor Gomes. Os goleiros que ele colocou para jogar são os goleiros que ele tem. E aí, você que não gosta do Rogério, você que está criticando o trabalho dele, a gente tira o Rogério hoje, a gente traz quem? Por favor, deixa nos comentários. Eu estou curioso para saber qual seria a solução. De novo, o Rogério não é incriticável, mas ele não tem culpa dos gols que são perdidos, dos gols que são sofridos, não é momento de criar crise. A gente tem que jogar todas as fichas quinta-feira contra o Atlético Goianiense e conquistar essa Sul-Americana. Se nós não ganharmos essa Sul-Americana, vai ser um inferno. A vida do Rogério, a vida do São Paulo, a vida do São Paulinho. E deixando o mau humor de lado, eu quero dedicar um cafezinho bem gostoso, bem quentinho, para o meu amigo Kalef João Francisco, conselheiro de São Paulo, um dos nomes mais proeminentes lá da política de São Paulo. Colocou o seu nome na história, fazendo parte da diretoria, que foi campeã da Libertadores e Mundial em 92, 93. Aproveitar e estender esse abraço também para o Ricardo Kalef, o Kalefinho. Um grande abraço aí para esses dois grandes São Paulinos, essa família muito querida. Kalef, um abração para você, espero que esteja tudo bem contigo, e aí com o Kalefinho também. Uma ótima semana para você, e vamos, São Paulo!